quer outra? alô? feche, feche drop one que você vai ficar vei miserave e dois caras vai ficar vei bora matar? ah não, tchau não, vamo deixar esses vivos coitados não, vamo deixar esses vivos coitados hehehe, tô zoando da esperança de jogo pros caras esperança de jogo pros caras tô de zoos não tem ninguém não vei esse cara vai ficar nada não tô sentindo lá e indo pra casa lá ó pega a arma aí vei nossa, tô fudido exatamente peguei uma AK então mata esse cara, nessa casa alaranjada aí ó, sua frente segundo andar, segundo andar segundo andar? vai rápido, eu tô sem arma vem comigo e já sobe logo segundo andar só chega atirando ô, deixa eu matar na porrada matei ele só tava de pistola vei tá do lado aqui eu acho do outro lado da rua, o amigo tá do outro lado da rua ó lá, na casa... não, não é só não sei qual casa agora vou descobrir agora tá do outro lado da rua lá lá em cima da casa do tênia nossa moleque cê matou o maluco mano cê viu isso aqui? eu não vi isso mano do céu eu vou morrer rapidão vei por que? sai dessa ai vei porque eu tô sozinho em squad desviado não, não precisa sair agora não calma aí ah é, eu vou morrer, morrer morreu? ainda não, mas tô quase o que? o que tem, euicei? o que? 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 Tirei mais um de jogo. Recupera o sangue. Moleque. É bom demais tirar os gringos do jogo. E o cara lá de fora da janela tava pregando bala de mim, moleque. Seu ping tá lagando? Ah, que laga, né? 300 de ping, né? Mas a gente nem vê, né, velho? Assim, não. A gente vê e depois que a gente vê. Morre, nossa, que trem roubado, né, velho? Mas dá pra matar também. Internet, quando a internet quer 10 mega, fica mais canseira. Tirei mais um! 15 mortes, putz. Cadê o outro? Nossa, eu tô tanto de farm, velho. Os caras é da braga. Provavelmente, cara. Espero que sim. Vou tomar só um banzinho de... Nossa, eu tô lá do banho, desgraça. Tá ao vivo aí, mano. Mandei no Discord e o link aí. Ó lá, lá em cima mesmo, lá em cima. Tá lá na porta, na porta, na porta. Tá ao vivo? Aham, tá o link aí no Discord. Mano, esse cara é ruim de tiro, velho, na moral. Mas quem tá ao vivo? Você ou o YouWay? Ah, mano, eu dei dois cheirinho nele. E eu morreu, eu já vi. Meu Deus, velho. Eu tô sem mira, né, velho? Eu tô com a ragdota aqui, se caduquei. Tá jogando com a caína. Tô jogando com um M4, no M16. É louco, bestia, né? Deixa. Tô usando o kit, vale. Não avança, não. Duide ele que tá lá. Já avancei, mano. Não tem esse negócio comigo, não. Não avancei, não. Já avancei, parecendo eu. Eu tô agora só dando um hit. Eu tô lá, vi. Eu acho que vocês morrem. Aqui eu... Olha lá! Olha lá! Ah, moleque! Na granada! Foi dois na granada, moleque! Foi dois, moleque! Na granada, moleque! Que que foi isso? Só assiste aí na live. Só é viói. Tá na ao vivo aí, velho. Tá ao vivo o bagulho. Pô, eu e essa live hoje tá rendendo, moleque. Cê é du... Ô, sabe o que eu acho, velho? É, ou... Porque o Guilherme tem problema, algum problema. Olha lá o que ele tá fazendo, velho. Qual que será que é o problema? Qual a mitocôndria que tem no cérebro desse menino, velho? Pô, garoto. Pra ficar? Deixou inconsciente. Cadê ele? Finaliza ele, velho. Eu não sei. Ali, ó. Que isso, cê finalizou na pistolinha, nessa distância, mano? Que que é isso aí? Eu peto com uma laser aqui, já. E aí Vamos lá. O que não, seu João? Nossa, se eu tivesse uma granada ali, velho. Que isso, velho? Meu jogo travou. Que porra é essa? Achei um cara aqui, mano. De costa. É eficácia, pira. Mas ele tinha um capacete e uma mochila. Caralho, que cagada, moleque. Matei, mano. A mais cagada do planeta, velho. Vai vazar? Tem que tomar cuidado com esse caboclo aí. Vamos pela esquerda aqui, ó. Achei ele, achei ele. Tá aqui, tá aqui, tá aqui o outro. Tá aqui na árvore. Tá aqui no mato. Na frente. Nossa, moleque. Caralho, porra. Oito kills, moleque. Nossa, velho. Você ouviu? Eu só gastei uma bala, velho. Mano. Mano. Esse cara deve até ficar chateado demais agora, velho. Mas ele tava atirando em mim, cara. Eu acho que... Não sei se ele mirou em mim, mas foi você. Só sei que eu... Não sei se ele. Não sei se ele.